Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu vim falar pra vocês sobre o livro Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia. Essa edição foi publicada pela leitura Record em 2017, e ela, cronologicamente, acontece antes de outro romance da autora, De Gados e Homens, que foi publicado, se eu não me engano, em 2015. E esse outro livro, um dos personagens, é Bronco Gil. Nesse livro, Bronco Gil é um dos nossos protagonistas. Pelo que eu pude pesquisar, é uma releitura do conto Na Colônia Penal, de Franz Kafka, sendo que adaptado pra realidade brasileira, mais especificamente pra realidade carcerária brasileira, que a gente tem, basicamente, uma noção de como funciona. Aqui, o livro vai se passar no ambiente de uma prisão, que é chamado de Colônia Penal, e essa prisão foi construída em cima de um terreno que, antigamente, tinha uma fazenda que torturava e matava escravos e enterravam eles ali mesmo, naquele terreno. Então existe, nesse lugar, um histórico de sangue derramado que vai trazer ao livro uma aura, um ambiente pesado, uma carga negativa muito grande, que a gente pode ver exemplificado no próprio livro, como ele meio que faz um flashback de coisas que aconteceram naquele terreno, famílias que foram morar lá e as pessoas desapareceram, nunca mais foram encontradas, outras foram mortas, morreram inexplicávelmente, plantações que nunca deram certo, coisas que nunca funcionaram naquele terreno, e aparentemente tá funcionando agora essa prisão. Esse aqui é um livro que não tem muito sentimentalismo por parte dos personagens, até porque eu acho que nem combina muito, né? Vendo por essa capa aqui, e até pela sinopse, né? Por essa situação, por esse ambiente e tudo mais, é como se houvesse uma sequidão que abrange tanto o cenário, o lugar específico da prisão, os arredores, que é tudo muito deserto, um lugar muito desabitado, inabitado, e os personagens também, eles são muito secos, muito diretos nas suas relações, nas suas falas, enfim. É, meio que eu senti, não tem nada a ver, assim, uma história com a outra, mas meio que eu senti essa vibe de sequidão, de simplificação, não é simplicidade, mas de uma maneira simples de se falar e muito direta em Vidas Secas, que na verdade quase não tem, né? O que se dizer sobre as falas de Vidas Secas, mas essa questão da seca, da coisa enxuta, sabe? É meio que figurativo, vai da imaginação de cada um perceber, ok? Nessa prisão, então, a gente vai ter condenados por crimes e adiondos, assassinato, estupro, sequestro, coisas desse tipo, então não são coisas leves, não é um livro fácil, nesse sentido, dos temas abordados, apesar de ser uma leitura muito fácil, sim. E esse lugar tá perto de ser desativado, pelas condições em que ele se encontra normalmente, tá acabado, tá depredado, meio que os presos tomam de conta do lugar ali, mas nada tá, as mil maravilhas, inclusive eles estão esperando a visita de um oficial, de um agente judiciário, uma coisa assim, pra ir lá e dar, enfim, a documentação, pra fechar aquele lugar e transferir o povo pra outros cantos. Uma coisa muito interessante aqui são os temas que ele aborda de uma maneira bem direta, só que meio mascarada pelas palavras, né? Vamos ver aqui, na página 80, eu marquei um texto, que vai trazer muito da questão de, Será que bandido bom é bandido morto? Né? Uma frase que a gente ouve que eu particularmente odeio essa frase, mas vamos lá, o livro aborda isso de uma maneira singela e sutil. Nem tanto. Aprendeu com o pai, um ex-policial, e isso aqui, falando sobre o diretor, ali da prisão. Aprendeu com o pai, um ex-policial, que o melhor lugar pra se manter um bandido é debaixo da terra. O pai morreu antes de completar 50 anos, foi em um confronto com criminosos. Antes de ser rebaleado e cair de uma altura de 30 metros, fuzilou pelo menos 6. Seu nome consta nos registros dos heróis da polícia. Então aqui, nesse trecho, a gente meio que tem um panorama, não é um panorama, né? Mas um trechinho do que foi basicamente a vida do diretor da prisão. E o diretor, ele é essa pessoa mesmo. Uma pessoa que não vale nada. E a gente sabe que os prisioneiros ali, até porque são todos presos por crimes meio que imperdoáveis, vamos dizer assim, não são pessoas que, teoricamente, vão voltar pra sociedade. Alguns deles vão passar muitos anos lá, inclusive morrer dentro da cadeia, de acordo com os anos, enfim, que foram condenados. Mas em alguns momentos é interessante como a narrativa faz isso com a gente, de fazer com que a gente torça, às vezes, por uma pessoa que cometeu um crime que a gente sabe que é muito difícil, é muito pesado, é uma coisa muito sensível também, né? Da gente sentir, da gente perceber. Enfim, ali dentro ninguém é inocente, nem o diretor, nem os presos, muito menos o agente carcerário que é quem trabalha ali. Só tem o diretor, o agente, o agente penitenciário e os presos. E ele acaba sendo cúmplice de tudo o que acontece ali dentro, obviamente, porque ele tá lá, vê tudo, não fala nada. Voltando um pouquinho e falando sobre o diretor, ele é um psicopata, um assassino louco, de verdade. O segundo é abordado no livro, é comentado no livro, é como se ele tivesse esquecido de como se vive em sociedade por causa dos muitos anos que ele tá já vivendo ali dentro daquela prisão, daquele ambiente tóxico. É como se ele fosse enlouquecendo aos poucos, perdendo a sanidade, perdendo o juízo, a noção do que é certo, do que é errado. Talvez por causa da carga pesada que vem do terreno, daquele histórico de sangue que tem, talvez por ele estar muito próximo, né, se relacionando com condenados por crimes muito pesados. E um dos rituais que ele faz ali é que, nas noites de lua cheia, ele escolhe dois dos prisioneiros pra libertar, tu acha? E com relação a essas condições quase impossíveis dessa libertação, tem a questão da caça aos javalis, que ele também cita que fez muito na sua infância. Que inclusive o javali também tá aqui na capa do livro. E a caça ao javali é liberada em muitos lugares do Brasil. Ele é um animal que não tem predador e destrói todas as plantações, destrói as coisas por onde passam e é muito difícil de se conviver com o javali. E normalmente ele é abatido a tiros também. Já é uma relação que a gente faz aqui. Uma das relações que a gente faz nesse livro, como se ele tratasse as pessoas de fato como animais. Voltando pra capa, a gente tem aqui um javali que é meio que a representação dos presos que estão ali dentro. Como se eles tivessem esse instinto violento, esse instinto animal. pessoas solitárias assim como javali são animais que vivem solitários, né? Fazendo essa alusão à solidão deles ali dentro e que isso vai gerar neles cada vez mais um comportamento agressivo. Aí também tem essa questão do título do livro, né? Assim na terra como embaixo da terra. Que é como, sei lá, se as pessoas que estão presas ali dentro fossem de alguma maneira semelhantes ou vistas da mesma maneira que pessoas que já foram mortas. Tipo assim, porque eles estão ali dentro e não vão mais voltar pra sociedade. Então eles estão mortos pras últimas pessoas que os viram, por exemplo. Sei lá. Como eu disse lá no começo do vídeo também referencia os negros escravos que foram mortos ali naquele terreno. E ali foi chamado, né? Aquele prédio, aquele lugar, aquela fazenda de Calvário Negro. O que nos leva, né? A discussão da história que levou à marginalização das pessoas negras no nosso Brasil. Na nossa sociedade atual. Obviamente. Até hoje sim, com certeza. E a gente tá cansado inclusive de saber que a maior parte da população carcerária do Brasil é negra. Coincidência? Acho que não. inclusive a própria autora Ana Paula Maia que é negra ela diz que o título traz essa relação e esse pensamento nessa discussão sobre as questões por exemplo das condições das prisões das, enfim, penitenciárias do Brasil. E não à toa ele ganhou em 2018 o prêmio de melhor livro nacional pelo prêmio São Paulo de literatura como eu já falei algumas vezes inclusive aqui no canal. Se você se interessou deixa aqui nos comentários pra eu saber o que é que você achou se você já leu também se você teve, sei lá alguma visão diferente de alguma parte do livro ou algum tema que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? Não esquece de deixar o seu like e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. A gente se vê já já. Valeu!